Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Morreu agora há pouco, após mistérios. Luto decretado às pressas. Se você não quer perder nenhuma notícia, já segue nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo. Morreu, na manhã o ator maranhense Marcos Santos, aos 38 anos. Marcos era conhecido por interpretar o personagem Sorriso, da franquia de filmes maranhenses Moleque e Té Doido. O comunicado da morte do ator foi feito pelo cineasta Erlanes Duarte, que lamentou o falecimento de Marcos pelas redes sociais. É com o mais profundo pesar que comunicamos o falecimento de Marcos Santos, o nosso amado Sorriso. Que Deus possa confortar a família e amigos nesse momento de grande dor. O nosso guardião mais poderoso, se foi. Agora ele levará a alegria ao céu e estará ao lado do Pai Eterno, publicou Erlanes. A causa da morte do ator ainda não foi divulgada. Em nota de pesar, o grupo mirante prestou as homenagens ao ator e lamentou a morte de Marcos. Em nota de pesar, o grupo mirante prestou as homenagens ao ator e lamentou a morte do 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 ator e lamentou Tchau.